Música 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 Amor sabe o que é um jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito, como é o amor. Amor sabe o que é um jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito. Música Amor sabe o que é um jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito, como é o que é um jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos no peito. Música 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 Música